Pois é, hoje domingão, a gente vai fazer uns trabalhos aqui, que é podar essas glicides, porque elas vão fazer sombra para as mudas e não é o interesse agora e também para fazer uma poda para renovação, daí a gente fará essa poda, fazer aqui de acordo com o que dê para a gente fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então pessoal Como você viu no início do vídeo Estou fazendo a poda nas Grilicídia Estou depositando o material Todo aqui Nesse Nesse canteiro Aqui é como se fosse uma espécie de Composteiro Ao ar livre aqui Esse material Vai airando o solo E depois A gente volta para poder Plantar né Plantar linhas de agrofloresta E aqui eu vou Como está muito sol Preciso que esse capim rebrote logo Eu liguei a irrigação Para dar uma molhada E ele fechar A terra Logo para não Sofrer tanto Com esse calor Ele fechando Com suas folhas Aí segura a umidade E melhora O ambiente E assim está ficando Aqui o lugar Ainda tem bastante serviço Aqui nesse espaço Mas é assim mesmo Quanto mais matéria orgânica Biomassa que a gente tiver É mais trabalho Vai dar Mas tem que fazer esse trabalho Para essas frutíferas Logo se desenvolver Essa jaqueira Lá na frente Tem uns ipês Mais jaqueira E essa jaqueira também As podas delas Vai servir para forrar Esse solo aqui E assim está ficando Obrigado.